Les Maia, J.Principe, minha princesa O teu corpo, o teu jeito, suas corvas, amor O teu jeito, amor Quando penso em ficar longe é deteixer Quando penso em ficar longe é deteixer Só de olhar nos teus lábios, mama, eu fico com água na boca Fico tonto, fico louco Só de pensar nos teus beijos, mama, eu fico com água na boca Fico tonto, fico crazy Tua boca da matar, desse jeito, cuia E onde é que nascer a boca, estilada a lua Me perdi no teu olhar, pode me guiar Quando toco no teu corpo, me sinto no ar Minha missão é te amar, sempre no decar Tente acreditar que não dá, vou te levar Em frente do pastor e ela, onde vou jurar Que te quero por sempre, minha life, minha wife Tu comandas o meu império Seja minha rosa, eu serei teu atar Baby, porque desde que toquei nesse corpo teu Amor dentro de mim permaneceu Amor ao tamanho do mundo, vou te fornecer Contigo não gasto em investimento Miura, me leva contigo onde quero te vá Só de olhar nos teus lábios, mama, eu fico com água na boca Fico tonto, fico louco Só de pensar nos teus beijos, mama, eu fico com água na boca Fico tonto, fico crazy Ex-doce e merecia Então é teu corpo que eu quero acarcear Pois, teu beijo dentro do furo Que me deixa louco, baby Vem cá me tarachar Me beijar Fico com água na boca quando eu não te beijo Só de olhar pra ti, baby, eu fico louco Por que que tu não facilita nessa cena? Quero te tocar no burro, baby Qual a cena? Aproxima aqui, padrão Você chegou com uma atitude boa A gente criou uma amizade boa Você chegou com uma atitude boa A gente criou uma amizade boa Me diz o que eu vou fazer Se tu paisares Vai deixares Só de ter Citoi Music Recente no frasso Tu fico crazy Tchau